Antes de eu falar Tu cantavas sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Tão impressionante, infinito e ousado amor de Deus Que inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Um dia acabou Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Tão impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, me deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Não posso comprá-lo Mesmo assim se entregou Mão impressionante, infinito e ousado amor de Deus É... 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 Trás luz para sombras Escala montanhas Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Trás luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Impressionante Infinito ousado Amor de Deus Vou me deixar As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante Infinito ousado Amor de Deus Só pra me encontrar Amor de Deus 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 Legenda Adriana Zanotto